Eu ficaria a quarentena inteira só admirando a sua beleza. Ô mulher bonita, obrigada. Linda como sempre. Perfeição, palavra que define. Nossa! Essa mulher tinha que ter uma estátua em Brasília. É a dona do país inteiro. O jean de banha, rolha de poço. Você acha que tá abafando? Tá horrível, velha, feia. Nossa! Para muitas a maternidade faz de bem. Não é o caso da Juliana Paes. Que pessoa mais vazia? Nada é real, parece um boneco de cera. Preta, tenho uma dica pra você. Desaparece. Você tem que agradecer a Deus todo dia por terem inventado a maquiagem. Só nojenta! Continuar aqui? Vamos ver, peraí. Quando quiser. O cabelo tá parecendo uma vassoura. Como pode terem dado a chance para isso ser atriz? Um rostinho bonito só. Ai, tem um elogio no final. Obrigada. Gorda, feia, horrorosa, obesa, bola, baleia, elefanta. Eita, essa foi forte. A cara dos dois é igual. Essa daí é a prova que hoje em dia não precisa nem mais ser bonita pra ser famosa. Você tem toda a razão. Não precisa ser bonita pra ser famosa. Você precisa ser você. E se achar bonita. Eu já ouvi e já li de tudo nesses anos todos. Até da pinta na minha perna já reclamaram. Por que mostrar essa mancha na TV? Porque é real. Eu nunca tive a pretensão de agradar 100%. O que me incomoda muito é quando eu olho que esse tipo de crítica vem de mulheres. E às vezes de mulheres que têm a minha idade. Às vezes eu acho que quem tem esse tipo de comentário, de opinião, às vezes até sobre você, é o que ela tem dentro dela naquele dia. Você sempre me viu assim. Arrumada, maquiada, com a iluminação perfeita. Mas é claro que essa não sou eu todo dia. Não sou eu toda hora. Essa sou eu diante das câmeras. Filtro pra aumentar o brilho da pele, disfarçar a marca de expressão, deixar a pele mais jovem, diminuir uma curva fora do lugar, eliminar uma ruga final ao nariz, esvaziar a bochecha, deixar a maçã do rosto saliente, os olhos mais brilhantes, o pescoço mais alongado, o cabelo mais volumoso. Efeitos que quando passam dos limites, podem nos deixar assim, quase irreconhecíveis. Essa não sou eu. Efeitos que quando passam dos limites, podem nos deixar assim, quase ir para você. Menina, adolescente, jovem, mãe, já engordei, emagreci, mudei o cabelo, usei todo tipo de roupa, mas a pressão sempre foi a mesma, buscar a beleza perfeita, beleza que muitas vezes não define como eu sou. Se alguém me chamasse de gorda, 20 anos atrás, provavelmente eu ia ficar triste, abalada. E eu que estava sozinha, hoje em dia eu não estou mais. Então existem muitas mulheres espalhadas por esse mundo, por esse Brasil, que se empoderaram, que se olharam, se enxergaram e buscaram se amar do jeito que nós somos. Ai, se a Grazi do passado me visse hoje, que orgulho ela teria disso. A maquiagem é bom, mas a nossa pele de verdade é a melhor ainda. Já morri de vergonha, sim, de sair de cara limpa, hoje eu estou é feliz. O segredo é escutar quem ama a gente, não quem odeia a gente. Vida não tem filtro, e a verdadeira beleza está em poder ser real, sem medo de ser julgada. Essa sou eu, real, sem filtro. Essa sou eu, real, sem filtro. Essa sou eu, real, sem filtro. Junte-se a nós e poste as suas fotos reais com a hashtag sem filtro. Seja feliz como você é! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí